Galera, hoje vamos fazer algo totalmente diferente no canal, né moço? Exatamente, galera. O que a gente vai fazer? Eu não sei, não sei. O que a gente vai fazer? Galera, hoje a gente vai jogar um quiz naquele aplicativo QuizUp pra celular e lá a gente descobriu que tem um quiz do Tazercraft, né moço? Exatamente. A gente vai ver quem sabe mais sobre o canal Tazercraft. Eu ou o Mike. E antes de começar o vídeo, eu queria avisar pra vocês, galera, que eu tô desse jeito estranho porque eu fiz uma cirurgia na orelha e eu tô com o rosto todo enfaixado aqui, ó. Parece uma múbria, né? Não, eu tô... É, né? É melhor... Tira a minha fez cana aqui na tela, tô brincando. Tira aí, tira aí. Enfim, galera. Não, volta, por favor, volta. Aí, obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Com os melhores quizzes. Quizzes não, plural. Os melhores. O que é isso? Os melhores quizzes. Vamos ver quem sabe mais sobre o canal, enfim, galera. Vamos pesquisar aqui Tazercraft. É, então a gente pesquisa Tazercraft, Mike, e daí a gente usa com o Facebook, né, galera? E daí você me desafia, porque você tem que desafiar sempre uma pessoa pra fazer o quiz, né? Ó, eu vou desafiar, galera, o pack. Vamos jogar aqui, quer jogar. Desafiar, desafiar os amigos. O nome do pack já tá aqui do lado, já. Tá me esperando, já, ó. Já tô esperando. Ó, desafio enviado. Foi enviado, pack. Olha, chegou. Chegou. Aceitar. Vamos ver, então. Começar agora. Começar agora. Vamos lá, então. Olha, eu tô contando até uma música diferente. Enfim, olha aqui, galera. Olha, eu tô até na minha capa do Facebook. Que bonita. Olha. Começou rodado, vamos lá. Esse é o Jorjão. Lembrando que as perguntas como é que responde, eu respondo o tempo real do outro lado aqui, hein. Rodada 3. Interessante. Ô, mas você vai responder muito rápido, eu tô lendo. Qual o primeiro nome do Gutinho? Antinho, Anutinho, Nituguin, Augustinho. Augustinho, galera. Aqui tá bala, galera. Eu nasci pra fazer isso aqui. Ah, eu tenho que ler pro pessoal. Rodada 4. Quem é o líder do Exército do Tomate? Mike. Esse aqui foi bala, hein. Nossa, o demônio vai responder, hein. Caramba, 78 é 71. Vambora. Rodada 5. Vamos lá, galera. Qual o nome do Pactedad na série O'Brien Lenda? Felipe. Nossa. Hamilton. Hamilton o seu nome lá. Hamilton. Mano. Rodada número 6. Quem é o líder da série? Mike. Ai, eu botei errado. Cês... Eu sou o X-Men. Qual o filme do Pactedad? Mas eu não sei, não. Vou resgatar o nosso O'Brien. Nossa, eu acertei, caramba. Eu nem sabia disso. Meu, cês sabe... Ô, outra vitória? O que que eu faço? Qual que sim? Enfim, galera. Ganhei isso aqui. O primeiro quiz do Taser Craft. Vou jogar outro. Bem legal, hein. Gostei, hein. Tem um ponto quiz aqui agora. Vamos lá. Então, tem vários quiz aqui, galera, que o pessoal faz sobre o Taser Craft. Isso não é o único. Várias pessoas podem criar com vários tipos de perguntas diferentes, né, Mike? Então, vamos fazer mais um em outra pessoa que foi com outro criador. Bora? Vamos lá. Esse aqui vai ser diferente, galera. Já te enviou comentear, filho. Aqui é rápido. Aceitei. Vamos lá, então. Esperando pelo adversário. Começar agora. Vamos lá. Tá bala, filho. Tá bala. Vambora, que eu tô... Aqui eu tô... Hoje eu tô fervendo. Hoje eu tô fervendo também. Ó, primeira rodada. Qual o nome desse personagem? Ó, esse aqui é muito fácil. Esse personagem, esse aqui é o PEC-TW. É a Carla. É a Carla, isso aqui. É a Carlinha. Ó, tá rápido, hein. Dá o número 2. Qual o nome do canal inimigo? Resiste o nosso inimigo? Eu não sabia disso não. Deixa eu ficar... Ó, galera, nem nós sabem, hein, que nós gente é inimigos. Nem eu. Ó, quem usa roupa azul com a calça jeans? PEC. PEC. Aí, boa, eu me confundi, hein. Foi uma pergunta muito... Eu tive que pensar. Enfim. Enfim, vamos lá. Quem é a lenda dos conceitos do canal? Selvete. Selvete. É a lenda. Caramba, é a lenda. Porque a lenda... Sei lá. Ele é o mais pega, mas não é... Eu que sou a lenda, tô brincando. Qual é o chip do canal? É o Guka, é o Guka. E o PEC é Guka. O Bipa, o que que é Mipa? Sei lá, acho que o Guka é Muka com... Gustavo. O outro deles que adora batata. Fê Batista Crash. Fê Batista Crash. Mas eu não sei se o Fé Ops gosta de batata, né? Também, vai. Essa pergunta aqui, ó. Não deu pra saber, não, hein. Vou dar bônus, ó. Mas é, foi possível que é o teu personagem mais agressivo. Falou Selvete. Falou Selvete. Selvete. 155 a 150. Tá competitivo isso aqui. Vitória. Faço revanche. Enfim, PEC. Vamos pro outro aqui, galera. Eu vou colocar aqui já, porque eu tô bala, filho. Ok, vamos lá. Lembrando, galera, que são quiz diferentes. Quiz Up, se você quiser fazer download, vai estar na descrição do vídeo. Faça download, crie suas próprias perguntas e desafios pra você desafiar outras pessoas. Ou se a gente jogue em vários tipos de perguntas da comunidade. Tem vários youtubers também. Tem do JV, do Selvete, do Authentic, enfim. É isso aí. Já achou, já começou, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, arrebentar, espero aqui nesse quiz. Arrebentar é ou não. Olha. Qual o nome do tipo... De novo, Mitetável. Mitetável, Mitetável, né? Selvete Link. Larry? Larry também, hein. Roda número 2. Qual dos moços usa azul? Peck? Peck. O Authentic também usa azul. Também, né? O Guaxinho também. Roda número 3. Em qual série Selvete sempre tem azar? Esconde, conte. Xão Hiro, que legal, Xinho. Eu tô empatado, hein? Tá bala na agulha aqui, hein. Roda número 4. Qual o nome do peck? Você não sabe. Xão, shortball, caramba. Ele falou porque o senhor não sabia. Vamos lá. O que tem no quarto do Mike? Banheiro. Banheiro? Um Jorge. Aqui, aqui, ó, galera. O meu banheiro aqui do lado, aqui. Vamos lá. Que ano que era o canal? 2011. Nossa. 160, Peck. Empatou. Agora vamos tirar tema pra acabar logo, de uma vez, com isso? Vamos, vamos lá. Eu ganhei o Conquista Mestre Zen. Será que eu sou o quê? Um monge? Eu tenho mais outras conquistas. Enfim, vamos lá pra mais um quiz aqui do Tazercraft, galera. Vamos ver se a gente... Ó, até agora a gente... Eu só errei uma, né? Se eu não me engano. É, eu sou o rei um. Eu ganhei uma, eu ganhei outra. Agora vamos pro Tira-Tema. Hum, deixa eu ver um que a gente nunca foi aqui. Se você é outro nível, acerta as perguntas. Vamos nesse aqui, galera. Vamos lá. Jogar. Me desafia aqui, Mike. Nossa, você tá sumindo aqui. Você era o primeiro, agora você desapareceu aqui. Ó, pronto. Vamos lá. Desafio enviado. O Whis a gente vai conseguir derrotar esse... Aceitei o desafio, hein? Aceitei o desafio. Pode começar? Aí, começou. Galera, nossa. Vamos lá. Tô nervoso, tô nervoso. Quais são as suas coisas que precisam do canal? Quais são as suas coisas do canal? Quais são as suas coisas do canal? Quais são as suas coisas do canal? Curtinho, Carla. Carla, caramba, difícil isso. Nossa, esse aqui eu fiquei nervoso, hein? Eu também, são dois. Vamos ver, rodar número dois. E qual é o chip que os fãs do Tazercraft criaram? O ITW. Fih, responde bala. Nossa, tá com mais pontos que eu ainda. Vamos lá. Dados, dados, eu falo. Chama dois. Chama dois. Ai, caraca, cliquei errado. Tazercraft também, né? Tazercraft. Tazercraftiano, qualquer um. É, todos são possíveis ali, né? Quais são os principais, os youtubers principais do canal? É... Peckmark. Nossa, esse aqui eu confundi, porque quem participa mais, eu acho, ultimamente. É, eu também não tinha entendido. Quem ajudou o Peck a criar o canal em 2012? Ó, tá errado a pergunta, hein? É 2011, hein, galera. Esse aqui eu nem pedi responder, hein? Né? Vamos lá. Quantos episódios tem na série do Ryan a Lenda? 16... Nossa! Caralho! Caralho! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Quiz Up. Se você gostou, deixa que ele bala um like bem doido. Enfim, até mais. Falou. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Obrigado.